Mas, de toda sorte, vossa senhoria deu algumas contribuições importantes. Eu diria que a maior delas foi aqui confirmar que aquele documento, que é, na verdade, uma cartilha de como agir numa licitação para fraudá-la quando se tratar de testes na área da saúde, se deve fazer. E ali estão vários crimes realmente evidentes no que foi possível se observar. A outra coisa que eu acho que é muito grave também, que o senhor aqui não contestou, não explicou o porquê, é de como o senhor Marques ter sabido, antes da realização da operação da Polícia Federal, o que iria acontecer aqui em Brasília. Como disse o senador Randolfe Rodrigues, vossa senhoria, exatamente como outros que aqui estiveram, é o exemplo mais evidente, mais simbólico do que é esse governo. Vossa senhoria, ao que diz, não era formalmente representante da Precisa, embora tivesse verbalmente contratado, participou de negociações que envolveram integrantes do Ministério da Saúde, integrantes, inclusive, de áreas relevantes, porque o senhor Roberto Dias, que foi indicado pelo deputado Ricardo Barros para o Ministério da Saúde, teve reuniões com vossa senhoria, e, em verdade, o que nós observamos é o mesmo padrão. Um governo que não tem controles, um governo que não tem gestão, um governo que não tem transparência, e aqui nós tivemos vários exemplos, apesar do que dizem alguns de nossos colegas aqui, não, tudo bem, porque não aconteceu, aconteceram coisas sim. Na Covaxin, não aconteceu o pagamento e a importação da vacina, porque um funcionário não aceitou. Aqui não aconteceu a aquisição fraudulenta desses testes, porque houve uma operação da Polícia Federal, que jogou água no chope da Precisa, que já estava pronta para ganhar, de forma fraudulenta, essa mesma licitação. Portanto, senhor presidente, eu quero, tão somente, dizer que o depoimento de hoje é relevante, especialmente por isso. Reconhece a origem do documento que traçava aquele passo a passo, que não aconteceu.